Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Você já fez o calendário aí na sua casa? Como está o tempo hoje? Muito bem! Já fez a oração? Agradeceu ao querido Papai do Céu? A atividade proposta hoje é no livro de Experiências, nas páginas 52, 5 e o 2 e 53, o 5 e o 3. Hoje vocês vão observar essa imagem. E para a realização da atividade, vocês também vão precisar de três cores de lápis. Vermelho, verde e azul. Primeiro você vai usar o lápis de cor vermelha. Olha só, você vai circular as pessoas que usam meios de transporte, guiados por um motorista. São os passageiros, os passageiros de ônibus, de carro. Você vai circular, lembrando que os passageiros devem seguir algumas regrinhas. Sempre usar o cinto de segurança, não jogar objetos fora do veículo, nem colocar os bracinhos, as mãos para fora do veículo. E não atrapalhar o motorista, com gritos ou brigas. É importante lembrar também que criança de seis anos precisa usar um assento de elevação. Muito bem! Depois você vai pegar o lápis de cor verde e vai circular as pessoas que andam a pé na cidade, que são os pedestres. Os pedestres precisam andar nas calçadas ou nos cantinhos das ruas. Depois, com a cor azul, você vai circular as pessoas que dirigem um meio de transporte, que são os motoristas. As motoristas também. Muito bem! Após a realização dessa atividade, que fala sobre o trânsito, que é o deslocamento das pessoas, dos meios de transporte em diferentes espaços. Ah, nós vamos nos divertir transitando na minicidade, que será construída aí na sua casa. Porque a prof vai ensinar daqui da casa da prof. Você vai precisar de caixa de papelão, pincel e tinta guache. E criar uma linda minicidade. Vamos brincar? Tinta guache. Tinta guache.